Pessoal, olha só, sobrou um pouquinho de massa aqui, aliás, bastante massa, eu tive que dividir aqui, aí para não jogar fora, que é um desperdício, né? Então vamos fazer aqui uns vasos bem rápido e bem decorativo, para a gente estar plantando cacto, suculenta e qualquer tipo de planta que vocês queiram, enfeita muito bem isso aqui, certo? Então temos aqui a forma e contraforma, todas essas peças aqui, certo? Então vamos começar com esse coração aqui, colocar um pouco, aqui só é cimento, e areia peneirada, certo? Já aqui eu coloquei um pouco de pigmento preto, para dar um efeito marmorizado, que fica muito interessante também, aí com a contraforma, olha só, aqui é a primeira dica, coraçãozinho, esse aqui eu coloquei um saco plástico, é uma basilica plástica, aí eu quero que fique bem enrugado. aqui, são dicas simples, mas que dá muito certo o resultado depois, mais um aqui, deixa eu afastar essas peças aqui, aí aqui são, aqui é a garrafa de desinfetante, eu cortei a metade, vai colocar, garrafa de refrigerante, ó, dá certo também. e aí e aí e aí e aí Pronto, vou deixar aqui, ó pessoal, aí tem esse porquinho aqui que era um cofrinho de plástico, eu peguei e fui, abri aqui com a tesoura, certo? e vou usar ele também, conforma e aí Então pessoal, vamos esperar essas peças secar por 24 horas para poder desenformar, certo? E ver como ficou o resultado. Ó pessoal, secou aqui as peças e vamos desenformar, já um deles desenformando o porco. E aqui você tem a sobrada massa, aí coloquei nessa peça aqui. Galícia! Galícia! dá acabamento em todas pessoal aí vai tirando quem fizer assim com plástico né com saquinho tem que tirar tudo certo sem esquecer de lixar pra dar um acabamento bom então vou fazer isso aqui e volto já com vocês pronto pessoal já lixei aí com a resina acrílica vamos invernizar aí isso aqui eu vou fazer em todas as peças certo ó pessoal eu aproveitei com a ponta da tesoura e fui fazendo o furo da drenagem dos vasos certo pronto eu só vou fazer isso aqui plantar e mostro a vocês pronto agora então pessoal espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas aí ó pra não se instruir mais massa e a gente fazer lindos vasos pequenininhos ó pra decorar a nossa casa uma varanda é uma varanda né fica muito bonito gostei muito espero também que vocês tenham gostado certo quem já gostou se inscreve no canal ativa o sininho de notificação para novos vídeos convida os amigos também para conhecer o nosso canal e deixa um comentário eu vou gostar muito também né e me diz se gostou lá embaixo certo fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau